Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de uma invasão à versão épica, desta vez do Dr. Maluco e basicamente ele dá muito mais dano de porra, é uma coisa incrível mas a tática mantém-se mais ou menos a mesma, não difere muito, mas ainda difere um bocadinho portanto vamos começar então por tancar o boss entre as mesas, porque é mais fácil porque na altura dos Eds Verdes eles vão fazer spawn em cima do boss e vão fazer de forma que os DPS façam mais rapidamente DPS no boss então o que é que vai acontecer aqui? A primeira parte temos as Orbas Vermelhas e os DPS têm que tomar atenção porque ficam com um Debuff, portanto um DPS por cada Orbe ou então se o Debuff desaparecer, vão ficar com uma marca na cabeça quando essa marca na cabeça desaparecer podem voltar a apanhar então a Orba Vermelha a Orba Vermelha, se não tem que esperar ou então outro jogador ou TPS apanhar a Orba Vermelha depois das Orbas Vermelhas então vêm os Slimes Verdes, aquelas Rerranhocas Verdes e é dar dano nelas o máximo, o mais rapidamente possível porque elas agora dão imenso dano a quem está a atacar e os Zillers, os que curam, vão levar imenso dano e têm que estar a fugir deles depois desta fase então é as poções azuis do boss que é do tanque portanto nós tanques temos que correr o mais rapidamente possível porque o Aue é devastador portanto vai começar a dar um dano incrível logo a seguir é esta parte, então entra a nova fase que é estas marcas aqui debaixo dos nossos pés que toda a gente tem que estar afastado, alguém estacado morre instantaneamente, matam-se uns aos outros e a mecânica da fase 1 continua assim, ele agora faz dispel a uma poção o jogador tem que ir rapidamente apanhar então a poção que estava atribuída azul para tanque, DPS vermelho e verde para quem cura, Illers portanto a mecânica volta-se a repetir pelo menos duas vezes o DPS tem que estar superior a 4500 no mínimo, portanto 1.5 no mínimo senão não vou conseguir matar o boss a tempo e mesmo assim eu não consegui matar o boss portanto isto é um pug, é looking for group, portanto é um Q e não conseguimos matar mas mesmo assim vou fazer o vídeo que já sei a estratégia toda portanto partilho aquilo que eu aprendi portanto novamente os Slimes Verdes, depois das Orbas Vermelhas depois vêm os Azuis e depois vem então o novo AOE, o novo Mecanismo e depois o Dispel, portanto duas fases no mínimo e o boss vai entrar na segunda fase onde veio o robô gigante, portanto nós aqui temos que ir a correr os tanques têm que mesmo muito rapidamente apanhar estas Orbas porque se fizer AOE é incrível e aqui não se tacar porque senão morrem as pessoas que estão em stack instantaneamente portanto o healing tem que ser muito forte aqui nesta raid, nesta invasão porque o dano é incrível, é mesmo incrível portanto ele agora ainda vai conseguir fazer invocar as Orbas Vermelhas, acho eu ou vai começar a invocar as Orbas Vermelhas mas nós vamos conseguir dar DPS suficiente para chegar a 50% que é a segunda fase a segunda fase então começa, eu aconselho a deixar o boss no mesmo sítio, aqui entre as mesas que é para a Orba Azul que tem os Eds, fazer spawn o mais perto possível deles dos DPS, portanto quem está a tancar o boss tem que trazer o boss para longe do grupo de raid portanto por exemplo para o centro ou um pouco para o lado enquanto o off-tank vai fazer agro, portanto vai provocar todos os Eds que estão à volta da Orba Azul portanto foi o que aconteceu aqui, a Orba fez spawn ali em cima, eu puxei o boss e o boss agora começa a fazer um E forte, portanto longe da raid e o off-tank tem que puxar então o agro, provocar os Eds eu aqui já aproveito para puxar o boss, então depois do azul vem o vermelho, a toxina vermelha então nós aqui temos que fazer o mais rapidamente possível DPS atenção aos tanques, aqui tem que trocar por causa do novo debuff portanto ele afaz-me de debuff, o off-tank tem que fazer taunt senão o tanque que está a tancar morre instantaneamente é só uma troca, uma vez nesta fight, durante esta fase depois vem aí então a seguir a matarmos a quimera vermelha toda a gente tem que apanhar a poção toda a gente fica sem poções, portanto e não conseguimos ver a cor da poção portanto nós temos que ver, portanto o que está a poção mais à direita portanto vendo costas, mais à direita é azul no centro é vermelha e do lado esquerdo é verde portanto tomar atenção e puxar o boss para o centro para matar o slime verde toda a gente tem que estar no centro para matar o slime verde depois o boss volta a correr para as mesas e é aí que toda a gente tem que correr para cima do boss porque se estiver fora do boss, da aura verde que está no chão morre instantaneamente portanto aqui é uma giga joga de dano barra movimento e temos que despacharmos o mais rapidamente possível a seguir esta dancinha do boss com o Huawei e toda a gente destacado então ele vai aparecer na outra mesa e fazer as bolhas no centro da arena onde junta duas, o azul mais um vermelho dois vermelhos, um verde e um azul eu penso que seja sempre esta a combinação, não tenho a certeza mas foi o que aconteceu duas, três fights seguidas uma atrás das outras porque eu não consegui matar o boss ainda continuei mas esta foi a mais bonita por isso é que estou a mostrar no vídeo aqui volta-se a repetir exatamente o mesmo padrão orba azul com mobs orba azul com mobs off tank tem que provocá-los enquanto o main tank está longe da raid depois puxar o boss para cima deles que é para dar o dano no máximo possível depois a quimera vermelha matar a quimera vermelha a quimera vermelha morta o boss faz, dispela toda a gente das poções toda a gente tem que ir a correr para a sua mesa tem que decorar qual é a mesa portanto azul nas pontas verde do lado esquerdo e vermelha do lado direito aqui o tank não fez taunt portanto eu morri por isso é que não conseguimos matar o boss o boss mesmo assim ficou a 24 segundos de entrar em raids portanto é mesmo um dano incrível que temos que dar e correr com o boss de um lado para o outro que é para conseguires matar então este boss e espero que fique um vídeo com uma boa dica e que consigas fazer isto e tudo a correr bem até o próximo tchau tchau